Oi pessoal, hoje estamos aqui com mais um vídeo canal e dessa vez estamos aqui no Natural Disastres no Roblox com a mamãe! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então bora lá pro próximo desastre! Ui, tem um anjinho aqui pra salvar a gente! Olha que bonitinha, bonitinha, fofinha! Ela é fã de Little Lash Pet Shop, hein? LPS é Little Lash Pet Shop. Ó a mãe, tem construção aqui. O que será? Ui! Aí! Um manhó! Ué! É um trator, não é? Não, um guindache! Terremoto, terremoto! Aí mamãe, falei que ficava bugando esse aqui? Eu não vou usar meu balãozinho porque ele sempre fica bugado, então... Gente, terremoto é o que fica mais bugando, sabe? Fica mais travando. Ai, ai, ai! O menino... O menino... Tá dentro da terra. Falei que é o mais bugado? Morri! Falei, gente, que era o mais bugado? Sabia? Sabia, 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 sabia? Ali, mamãe, tô te vendo! É, eu vou tirar esse... Sobrevivei! Ah, sobreviveu! Gente, a mãe é boa nesse jogo. Vamos ir no mesmo mapa de novo, pela terceira vez, eu acho. Ou é a quarta. Não sei. Nossa, eu era tão boa nesse jogo aqui. Ficar aqui em cima dessa casinha. Ô, pessoa cai... Mamãe, ó. Se você subir lá em cima, tenta não cair porque... Às vezes tem umas pessoas que acabam te derrubando sem querer e você cai e morre. Bora ver qual é o desastre de tsunami! Tsunami. Gente, a menininha é muito fofa. Eu não sei se é a asinha dela, não sei o que que é, mas... Ela é muito fofinha. Olha a onda! Olha a onda! Gente, isso aqui tá parecendo o Félix conserta. Ah... Eu subi! Subiu? O que é isso? Ah, tá. Que susto! O que é isso? Tchau! Mentira, que eu morri! Eu morri também! O menino... O menino sobreviveu! Nossa, muita gente sobreviveu! Fez o mapinha de novo. Vou usar meu balãozinho também. O que será que vai ser? Primeira! Foi a primeira. Você vai te fazer tsunami de novo? Não sei, mas eu nunca reparei aquele céu... Ou aquele sol... Oxi! Já pensou se eu pulo e o menino voar junto? Legal, né? Eu poderia te levar junto. Mãe, o oceano... Uixi! Quase derrubo o menino, coitado. Mãe, o oceano tá... Ah, o menino como fica estranho! Que doido! Incêndio! Incêndio, mamãe! Ali, começa na árvore! Começa na árvore! Ó, mãe, você não pode ficar perto, não. O menino é doido! Nossa, o menino é doido. Ele foi pra cima do incêndio? Foi. Eu não sei pra onde eu vou. Acho que eu vou pra cá. Que parece ser bom, né, mãe? Parece ser seguro. Tô te vendo! Depois do marronzinho a gente cai? Cai. Acho que no marronzinho a gente cai. Entendeu? Começando no marrom a gente já cai. Só que ele não vem mais pra cá, não. Será? Não, vem não. Só queima nessas partezinhas aí mesmo. Que susto! Aê! Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você tem gostado, já vai deixando seu like. Niki, nikini. Beijos e até o próximo vídeo! Aê, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí